Oi meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Valarini, eu sou conhecida como A Crocheteira Feliz lá no Instagram e fui convidada pela Círculo para te ajudar a se organizar para atender as encomendas nas datas comemorativas ao longo do ano. Bom, eu sou crocheteira, trabalho com o nicho de amigurumis desde 2018 e hoje, atualmente, eu sou designer de receitas de amigurumis. Mas, por longos anos da minha vida, a minha fonte de renda foi exclusivamente proveniente de encomendas. Então, é por isso que hoje eu vim aqui para te ajudar a vender muito nas datas comemorativas desse novo ano que logo, logo já vai começar. Antes de mais nada, você vai precisar abrir um calendário e marcar em um planner ou em um caderninho ou mesmo no próprio calendário todas as datas comemorativas que a gente vai ter ao longo do ano e que, obviamente, você consegue fazer uma campanha de vendas porque é uma data que conversa com o seu público-alvo. Então, vamos pensar aí em algumas datas que daria para a gente fazer uma campanha. Dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. 12 de junho, que é o Dia dos Namorados. 12 de outubro, o Dia das Crianças. 15 de outubro, o Dia dos Professores. 25 de dezembro, que é o Natal. Além de algumas datas que são variantes, né? Elas mudam de ano para ano, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, a famosa Black Friday e a Páscoa. Feito isso, você vai começar a elaborar as campanhas que serão realizadas em cada data comemorativa. Por exemplo, o que é mais vantagem para cada data? Então, na Páscoa, é vantagem eu dizer que, ao comprar um amigurumi, você ganha uma caixa de bombom ou um ovo de Páscoa? Na Black Friday, até quanto de desconto eu posso dar para o meu cliente para que esteja vantajoso para ele e para mim também? Para que eu não saia no prejuízo? No Natal, seria interessante eu fazer uma campanha ou uma promoção, compre uma peça e ganhe 20% de desconto na outra? Ou não? Para o Natal, eu não preciso oferecer desconto para conseguir vender. Ou, além disso, seria interessante eu trabalhar no Natal com apenas um tipo de produto? Por exemplo, vou trabalhar apenas com guirlandas de Natal, ou então, enfeites para árvores de Natal. Ou, melhor não, melhor eu continuar com o meu portfólio vasto e amplo. Porque se a gente pensar com cautela, trabalhar com menos produtos, menos oferta de produtos, faz com que a gente acelere a linha de produção e, consequentemente, consiga produzir muito mais e faturar muito mais. Então, todas essas estratégias são muito importantes de serem traçadas para cada campanha, para que a gente não se perca ao longo delas e que a gente consiga manter a organização dessa etapa e das próximas que virão. Então, a gente já abriu o calendário, já escolheu as datas comemorativas que vamos fazer campanhas de vendas, já traçamos as estratégias necessárias para cada campanha de cada data e agora chegou a fase de organização. Nessa fase, a gente vai listar todos os materiais que a gente vai precisar para cada campanha. Para que, se necessário, a gente faça um estoque ou a gente adquira com antecedência esses insumos de produção com maior desconto, para que você não corra o risco de ficar sem um produto para produção naquela data em específico. Então, por exemplo, eu tracei lá na minha campanha de vendas que, para esse Natal, eu vou trabalhar apenas com guirlandas de Natal e enfeites para árvore de Natal. Então, eu sei que, com antecedência, antes de começar a produção, antes de começar a anunciar a minha campanha, eu vou precisar ter um estoque aí de festão, laço de fita, bastidor, cola, produtos que eu sei que aumentam a demanda nessa época em específico e que eu consigo estocar com facilidade sem correr o risco de ficar sem, perto da data de produção. Então, me organizando e comprando com antecedência esses insumos, eu consigo, com certeza, um valor mais em conta e consigo passar para o meu consumidor final, para o meu cliente, um valor muito mais justo e muito mais competitivo no mercado. Além disso, para as minhas encomendas de Natal, eu estipulei lá na minha campanha que eu vou enviar tags específicas, eu vou enviar papel de carta para o meu cliente, eu vou trabalhar com embalagens mais diferenciadas e vou enviar mimos, tá? Todas as minhas encomendas de Natal, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Eu sei que tudo isso vai encarecer o meu custo de produção final. Por isso que, ao determinar as minhas estratégias da minha campanha de Natal, por exemplo, eu consigo, com antecedência, buscar fornecedores para todas essas estratégias que eu tracei, mas em conta, tanto para mim quanto para o meu cliente final, como eu disse. Então, a gente consegue fazer com que os nossos preços acabem sendo mais competitivos para essa época do ano em que a gente sabe que a concorrência é grande e que a gente precisa buscar o nosso espaço no mercado. E ainda sobre organização, antes de começar a produção em si, é interessante a gente se organizar quanto à nossa rotina de postagens no Instagram, se, por acaso, essa for a sua rede social de vendas, tá? Então, por exemplo, é bacana a gente se organizar para saber quantos posts eu vou ter que fazer de determinado produto meu. Então, vamos dar aqui um outro exemplo. Na Páscoa, eu estou confeccionando esse coelhinho, que é um porta-bombom, e eu sei que quando eu estiver produzindo a encomenda da Paula, por exemplo, que me encomendou 10 coelhinhos desse, é legal eu fazer um reels, é legal eu tirar um tempinho aí para fazer uma explicação de como que funciona essa peça lá nos meus stories. E também é muito legal, obviamente, depois de toda a peça finalizada, eu mostrar, por exemplo, como eu faço a embalagem ou aquela foto bem bonita da produção final, certo? Então, é bacana a gente se organizar com antecedência, é traçar as estratégias de postagens para a gente conseguir ter uma boa divulgação do nosso produto e, consequentemente, mais vendas. Bom, e agora falando sobre organização de postagens, a gente entra em um outro ponto muito importante, que é a gente conseguir determinar quanto tempo, durante a nossa produção, a gente perde com esse tipo de criação de conteúdo, certo? Ao determinar isso, a gente consegue entender que, vamos dar um exemplo aqui, eu preciso de meio-dia da minha produção para fazer uma divulgação, para fazer as minhas fotos finais e um reelzinho aí, tá? Então, tendo isso em mente, a gente precisa entrar em outro ponto importante para a gente ter sucesso nas nossas vendas em datas comemorativas. Essa outra etapa importante é saber quanto você produz em determinados dias. Por exemplo, na minha época de encomendas, eu estipulava que, para cada encomenda, eu precisaria de dois dias e meio. Um dia, eu deixava para a produção em si, e o outro dia e meio, eu deixava para criação de conteúdo, então, eu fazia umas fotos mais elaboradas para postar no Instagram, eu divulgava o meu produto final e dava todas as características e valores, enfim, lá nos meus stories, fazia vídeos, caso necessário, para ter onde postar em outras redes, e também deixava esse um dia e meio para fazer algum acabamento, se fosse necessário, fazer as minhas embalagens e envio. Então, eu sabia que, em uma semana de cinco dias trabalhados, eu conseguiria pegar, obviamente, dependendo do tamanho da encomenda, entre duas a três encomendas. Dessa forma, você saberá com quanto tempo de antecedência você precisa iniciar aquela peça para entregar, por exemplo, até o Natal, e também consegue determinar a quantidade máxima de encomendas que você consegue pegar para aquela determinada data comemorativa em específico, para que a gente não entregue nenhuma peça em atraso. Lembrando que, por serem datas comemorativas, essas encomendas não aceitam atraso. Além de conseguir determinar quantas peças você consegue produzir naquela determinada data em específico, você também vai conseguir entender com quanto tempo de antecedência você vai precisar começar a divulgar a campanha da sua data. Então, por exemplo, no Natal, na época de final de ano, muitas pessoas querem ter um presépio de amigurumi, por exemplo, em sua casa. Então, vamos dar um exemplo aqui dessa Sagrada Família, ou então daquela guirlanda ali, que é uma guirlanda de Natal. E a gente sabe que por serem peças muitos personagens e a gente ter muitos detalhes em cada uma das peças, a gente precisa ter uma maior quantidade de tempo trabalhado aí nesse presépio todo. Então, vamos dar um exemplo. Eu sei que eu consigo produzir um presépio completo em uma semana. Então, sabendo que eu tenho que entregar todos os meus presépios até o Natal, eu sei que vou ter que começar a minha produção ali por começo de novembro. E sabendo que eu preciso começar a minha produção no começo de novembro, eu entendo que eu preciso começar a minha campanha de divulgação de encomendas de Natal lá por meados de outubro. Deu pra entender? Mas calma, obviamente que a gente não pode começar a falar de Natal em julho ou de Black Friday em fevereiro. Por isso que é tão importante a gente se organizar, traçar as estratégias, fazer uma campanha bem bacana de vendas, pra que a gente tenha o time certo da divulgação. Então, agora que a gente já sabe que a gente precisa pegar um calendário, abrir, ver todas as datas comemorativas que a gente tem interesse de fazer uma campanha, elaborar essas campanhas de vendas com todas as estratégias necessárias, se organizar quanto a criação de conteúdo, postagens no Instagram, além de insumos necessários e organizar toda a minha campanha, a gente precisa entender sobre a nossa produção e saber em quanto tempo eu levo pra produzir essas encomendas, com quanto tempo de antecedência eu preciso começar a minha divulgação pra não perder o time daquela data comemorativa. Sabendo de tudo isso, agora eu vou deixar uma dica final pra você arrasar de vez nas vendas das datas comemorativas. Tenha produtos à pronta entrega. Sim, isso mesmo que você ouviu. Porque muitas pessoas deixam pra comprar os presentes ou alguma lembrancinha pra alguém especial em cima da hora. E por isso essas pessoas não terão esse tempo da encomenda, esse tempo hábil de produção. Então é muito interessante você ter alguma peça, seja ela um pouco mais fácil de ser produzida, para disponibilizar a pronta entrega pra esses clientes. Porque com certeza vai chegar alguém falando Oi, você não tem nada pra me oferecer não? Então, tem essa carta na manga. Mas lembre-se que mesmo sendo produtos à pronta entrega, elas demandam tempo de produção e precisam entrar na sua organização de campanha, como eu já expliquei anteriormente. Combinado? E lembre-se, gente, por favor, por serem datas comemorativas e importantes, principalmente aquelas que conversam mais com o seu público, como no meu caso aqui, a Páscoa, o Dia das Crianças e o Natal em si, lembrem-se de sempre, ao fechar uma encomenda, um pedido, uma venda, cobre os 50% com antecedência, certo? Só fechem o pedido com esse pagamento dos 50%, pra ninguém ganhar calote em datas comemorativas tão importantes pra gente, certo? E outra dica, avise seus clientes que os orçamentos têm um prazo menor por serem datas tão procuradas com uma alta demanda. Isso faz com que ele se decida rapidamente e você não perca tanto tempo com alguém que talvez nem vá finalizar a encomenda com você. É isso que eu tinha pra passar pra vocês. Lembrem-se que todas as datas comemorativas são uma grande oportunidade pra você fazer mais vendas e que a chave de sucesso de vendas do seu próximo ano pode estar na organização das suas campanhas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E claro, lembrem-se de se inscrever no canal da Círculo, ativar o sininho pra sempre receber notificação de quando um vídeo novo é postado. Deixe seu like aqui e conta pra gente se esse vídeo foi interessante pra você, artesã ou artesão. Um beijo e até a próxima!